Muita gente me pedindo para ensinar o passo a passo de fazer o arroz e eu vim trazer para vocês aqui hoje. Aqui a gente colocou a água, faltando quatro dedos nesse tacho que nós vamos fazer 15 quilos de arroz. E vamos colocar um litro e meio de óleo e alho e sal. Para quem acha que não tem alho, tem alho sim no meu sal, viu gente? A gente coloca aí, mistura e vamos tampar, deixar a água ferver. Porque quando a água estiver desse jeito, você vai colocar, no meu caso aqui, vou colocar 15 quilos. E hoje eu quero fazer só cinco, você vai fazer na sua quantidade, do seu jeito. Mas o passo a passo é o mesmo. Aqui agora é tampar e esperar chegar no ponto de pôr o plástico. Enquanto isso, você parte o plástico e vai lavando. Então muita gente fala assim, mas o plástico é sujo, é só você lavar. Esse aqui é o ponto do arroz. Aqui agora você vira esse arroz desse jeito que você está vendo no vídeo, bem virado. Organiza ele certinho. Aí agora é hora de você colocar o plástico. Você pode colocar conforme a gente está mostrando ou do jeito que você achar melhor. E aí agora é só tampar. Abaixa o fogo, bem baixo. E pode deixar aí mais ou menos aí uns 40 minutos com o plástico. Depois vai estar desse jeito aí, ó. Aqui ele acabou de chegar, ele cozinhou, tudinho, fica soltinho, não cria rapa. É excelente essa forma de fazer arroz. E eu falo para vocês, eu também faço, mas não preciso do plástico. Cada um tem seu jeito de cozinhar. Então o meu é esse. Espero ter ajudado e respondido quem me pediu para fazer. Beijo grande. Beijo grande. Tchau. Tchau. Obrigado.